Preciso te avisar, preciso te avisar o que uma dessas duas pessoas, o que uma dessas duas pessoas, elas pretendem, Deus te trouxe até aqui para você saber o que é que está acontecendo, Deus me revelou, duas pessoas se desentendendo, eu vejo duas pessoas se desentendendo e Deus te trouxe até aqui para dizer para você, duas pessoas se desentenderam depois que uma falou, depois que uma falou o que ela pretende fazer, tem gente que está incluindo nomes de pessoas que estão aqui nesta live, tem gente que está incluindo nomes de pessoas que estão aqui nesta live, estão te incluindo, aleluias, em projetos, tem gente que está incluindo gente que está aqui, nos sonhos, nos sonhos dela, Deus te trouxe até aqui para dizer para você, tem uma pessoa próxima da pessoa que essa semana, ela vai te honrar que ela está descontrolada, eu vejo uma pessoa descontrolada, isso aqui, aqui eu não vou permitir que aconteça isso, mas Deus te trouxe até aqui para dizer para você, lutarão contra vós, mas não prevalecerão, porque eu sou contigo, eu sou contigo para te livrar, Deus me revela uma sala e um bate-boca, nessa sala, e ele manda te dizer, aleluias, que ele está levantando alguém, ele está levantando alguém para te defender em um lugar onde você, onde você não está, mas está rolando uma conversa com o teu nome, e papai te trouxe até aqui, e manda lhe dizer, nesta conversa que está rolando com o seu nome, aleluias, eu vejo o inimigo sendo envergonhado, eu vejo o inimigo sendo envergonhado, porque o nome do Senhor, ele vai ser glorificado, tem gente que acha, só porque você não está lá, só porque você não está lá, vai acontecer do jeito que ela quer, e Deus manda dizer para você, não vai acontecer do jeito que ela quer não, porque eu estou entrando para frustrar, Deus está entrando para frustrar, tudo aquilo que alguém falou, tem gente que falou algo que ia prejudicar muito, pessoas que estão aqui nessa live, mas Deus me trouxe aqui com um profeta, sabe para quê? Para repreender, você pode não estar no lugar, sabe? Mas Deus levanta anjos, Deus ainda levanta anjos em lugares para nos defender, e papai trouxe até aqui para dizer para você, aleluia, sob um bate-boca, onde alguém entra para te defender, eu vejo pessoas sendo desmentidas, eu vejo coisas que tinha forças para ali prejudicar e você, sem vergonhada no cenário, Deus manda dizer para você, tem algo que o que alguém vai falar, vai calar a boca de outra pessoa, Deus vai calar a boca do adversário, Deus vai calar a boca do inimigo, eita, aleluia, papai manda falar para alguém que está aqui nessa live, que tem uma surpresa, tem uma surpresinha em um lugar onde alguém tinha certeza, alguém tinha certeza que iria te envergonhar, tem gente que está pensando que você, que você é sozinha no mundo, que você não tem ninguém, eu vejo uma pessoa lutando tanto, sabe, para honrar alguém que está aqui nessa live, que tem gente que até vai ficar com medo dela, não toca, não toca nos meus ungidos, não maltrata os meus profetas, eu vejo uma pessoa defendendo o jeito que está aqui nessa live, com unhas e dentes, eu vou mais além, eu vou mais além, eu vou mais além, eu vou mais além porque Deus está permitindo, ô glória a Deus, eu vejo alguém arriscando a própria vida, olha só, arriscando a própria vida, por causa de jeito que está aqui na live, queridos, quem não deixou seu like, por gentileza, eita, eu vou mostrar esse cenário lindo, olha quem está passando aqui, gente, olha quem está passando aqui, as ovelhinhas, coisa linda, olha só, quem está passando por aqui, umas menininhas, lindas, olha só, chega ali umas bebezinhas, ó, que coisa linda, olha só, estão passeando por aqui, esse cenário lindo, que Deus cuide, das minhas ovelhas, como está cuidando dessas, não deixando água faltar, não deixando o pasto faltar, quero profetizar, águas tranquilas, e os pastos verdejantes, do Salmo 23, assim como, Deus não está deixando faltar, essas ovelhinhas que estão aqui, ó, fofinhas, que assim aconteça na sua vida, e no Senhor Jesus, você toma posse? Aleluias, eu declaro pela fé e profetizo, as bênçãos do Salmo 23, ô glórias, Deus manda dizer para alguém que está aqui, tem gente, tem gente, viu, eu vejo pessoas emocionadas aqui no ar, tem gente que vai riscar a própria vida, para que algo, que iria acontecer com alguém que está aqui, não aconteça, Deus fala de uma intervenção, Deus fala de uma intervenção, Deus está falando de uma intervenção, haverá uma intervenção, haverá uma intervenção divina, papai, manda falar para alguém que está aqui, aleluias, que tem algo que você vai enfrentar, mas não vai enfrentar sozinha, sozinho, porque Deus está contigo, e eu vejo uma pessoa assustada, depois que ela descobre, aleluias, que você não está sozinha, que você não está sozinha, Deus me revela uma pessoa importante, eu vejo uma pessoa importante, que Deus levanta, aleluias, Deus levanta por causa de gente, que está aqui nesta live, eu vejo uma pessoa importante, que Deus levanta, para, para ajudar, para defender, para ficar do lado, de gente que está aqui na salária, e Deus me revela uma pessoa indignada, e assim, como é a história, essa pessoa está fazendo isso contra quem? tem gente que vai se defender, vai te defender, com unhas e dentes, que Deus abençoe, os semeadores, que Deus abençoe, os patrocinadores, que Deus abençoe, os dizimistas, os ofertantes, do nosso ministério, que Deus recompense, 30, 60, e assim por um, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, aleluias, Vanessa, levanta tua mão, Vanessa, o Senhor te trouxe até aqui, para dizer para você, aleluias, aqui é Taivos, e sabeis que eu sou Deus, serei glorificado nesta causa, serei glorificado, nesta situação, Vanessa, eu vejo uma reviravolta, viu, e Deus manda dizer para você, aleluias, que tem algo que, estava certo para acontecer de um jeito, mas Deus vai mudar tudo, viu, Deus vai mudar tudo, de repente, Ele diz que Ele tem a última palavra, toma a porta do Salmo 70, tem alguém que está aqui, que eu vejo, eu vejo planos, tem gente que está aqui, que vai casar, eu vejo alguém fazendo planos, porque essa pessoa viu que você, é a pessoa ideal, alguém viu que você, é a pessoa certa, olha as ovelhinhas, fazendo a volta do, das mulheres de Jericó, olha só, olha, andando em círculos, olha que coisa linda, andando em círculos, vocês estão vendo, vou mostrar para vocês, tem muralha caindo aqui, viu, estão correndo, estão correndo aqui, olha só, que coisa linda, olha só, olha só, minha gente, as ovelhinhas estão fazendo sacrifício aqui, vocês estão vendo? eita, tem muralha que vai cair, viu, tem muralha que vai cair, viu, tem muralha que vai cair por terra, as ovelhinhas aqui, estão fazendo, o sacrifício aqui, e tem muralha caindo por terra, joga essa muralha por terra, Senhor, joga essa muralha por terra, oh glórias, muitas são, as aflições do justo, mas o Senhor livra de todas, que Deus venha te livrar, em nome do Senhor Jesus Cristo, de toda a inveja, oh aleluias, tem gente aqui que, está nos planos de alguém, e a pessoa disse assim, olha, que vai casar com ela, tem gente que está fazendo planos, e eu vejo casamento à vista, eu vejo casamento à vista, eu já quero mostrar esse, esse, esse arranjo que está aqui nessa mesa, porque tem, tem noivas aqui nessa live, sabe, que vão, tem casamento aí, tá, vou ficar até aqui, deixa eu ficar aqui para mostrar, pronto, ficou melhor, e tem gente que não, não quer, Deus fala oposição, é uma oposição terrível, contra o casamento, das minhas ovelhas, que estão, que estão aqui na live, mas Deus te trouxe, até aqui, para dizer para você, tudo aquilo que é de Deus, prevalece, eu vejo uma luta, Deus me revela uma luta, para que não haja casamento, mas com o profeta do Senhor, eu declaro pela fé e profetizo, que haverá casamento, haverá casamento, e a pessoa que está fazendo oposição, ela vai ficar envergonhada, Deus quebra as forças, de alguém que não quer, essa pessoa não quer, essa pessoa não quer, que esse casamento aconteça, eu vejo uma pessoa, com a tesoura, sim, e eu vejo ela cortando, sabe, cortando papel, com o nome de gente, que está aqui na live, e nesse papel, que ela corta, ela corta buquê, ela corta, vestido de noiva, mas está repreendida, em nome do Senhor Jesus, os planos, que alguém está fazendo, de casar com você, vai acontecer, quer queira, quer não, alguém não quer, mas quem quer é Deus, e operando ele, quem impedirá, quem impedirá, levanta as tuas mãos, porque eu vou profetizar, aleluia, que em curto prazo, aquilo que alguém está fazendo planos, ia demorar, agora meu Deus vai acelerar, o meu Deus vai acelerar, tira as forças, tirando a máscara de alguém, que está interferindo diretamente, e o que era pra demorar, agora Deus acelera, Deus acelera, só para ti, vai te entregar de vez, essa benção, Deus fala de uma porta, e alguém assim falou, eu tenho que fazer alguma coisa, pra não entrar nessa porta, eu vejo você, nesta semana, entrando em uma porta, onde alguém não queria, que você entrasse, Deus me revela uma conversa, onde o que alguém falou, foram, sabe, foi uma barbaridade, eu vi uma barbaridade, que foi contada por alguém, e Deus está tirando, viu, está tirando as forças, que alguém tinha nas palavras, eu vejo você entrando na porta, na porta que alguém não queria, levanta a tua mão, porque eu profetizo, essa ligação, chega no teu celular, e você vai ficar sabendo, quem foi a pessoa, que fez de tudo, pra você não entrar, nesta porta, e nesta porta, que você vai entrar, nesta porta, que você vai entrar, o céu, aleluia, está confirmando hoje, tá, é uma, é uma porta nova, é algo, aleluia, que Deus manda, dizer pra você, nem tá passando, a tua cabeça, pisar no lugar, que você vai pisar, ou glórias, e lá você vai tomar posse, você vai tomar posse, eu vejo, aleluia, um reconhecimento, chegando, e eu vejo você, comemorando muito, e Deus, vou dizer pra você, vou ter que quebrar, uma ferramenta, do inimigo, que luta muito, contra você, ou glória a Deus, aleluia, ou varda, e grandecida, seja o nome, do Senhor Jesus, Deus manda dizer, que ela está, tirando a mente, de alguém, o que alguém disse, e por causa disso, você não ouviu, aquilo que era, pra você ouvir, eu vejo uma pessoa, que está em silêncio, Deus fala, que alguém, está em silêncio, e essa pessoa, que está em silêncio, alguém que percebeu, que tem algo, que tem alguém, por trás, do silêncio, de alguém, e papai, te trouxe até aqui, pra dizer, pra você, que ele está, permitindo uma conversa, uma conversa, e você, que passou muito tempo, eu vejo alguém, que está orando, apresentando, alguém que está em silêncio, papai, ele trouxe até aqui, pra dizer pra você, que através de uma conversa, que ele está permitindo, tá, não vai discutir, com ninguém não, viu, você vai descobrir, porque a pessoa, está em silêncio, tem alguém, que disse que, que você, fez algo, que não é verdade, tem gente, que está em silêncio, porque tem gente, que tirou, a tua credibilidade, dizendo assim, não se engane, ela não é, que você está pensando, tem gente aí, que não te falou nada, mas, está te julgando, tem gente, que está sendo julgada, simplesmente, porque, algo foi falado, e Deus, minha vela, que teve algo, que alguém mostrou, parece, mas não é, parece, mas não é, Deus, vai quebrar, o silêncio, Deus, vai quebrar, o silêncio, e lhe trouxe, até aqui, pra lhe dizer, louvado, e agradecido, seja o nome, do Senhor Jesus, que ele, vai quebrar o silêncio, vai quebrar o silêncio, e alguém vai falar, porque se calou, porque se calou, depois que veio, que aquilo, que ele estava julgando, não é verdade, não foi daquele jeito, Deus manda alguém, ter cuidado, eu vejo um grupinho, eu vejo, eu vejo uma turminha, reunida, e Deus fala, para pessoas, que estão aqui, nessa live, tenha cuidado, com o grupinho, tá, não são bobinhos, eu vejo um grupinho, que trabalha, para o inimigo, e tem gente, que está aqui, que Deus manda, dizer para você, esteja vigilante, fique na posição, porque tem um grupinho, unindo forças, unindo forças, contra a gente, que está aqui, nesta live, eu vejo, um grupo formado, de mãos dadas, e Deus diz, que esse grupo, quer derrubar, a gente, que está aqui, na live, sabe, o grupo, que está sendo formado, é para derrubar, Deus me é vela, número 4, Deus me é vela, número 4, eu vejo, quatro pessoas, unidas, para derrubar, alguém, que está aqui, nessa live, qual o motivo, o motivo, é porque, Deus está te destacando, e isso, está incomodando, incomodou, primeiro, alguém, que convenceu, umas três pessoas, Deus lhe trouxe, até aqui, para dizer para você, oh, aleluias, louvado, e agradecido, seja o nome do Senhor Jesus, tenha medo não, tá, quem não deve, não teme, coloca aqui, nos comentários, quem não deve, não teme, quem não deve, não teme, tem gente, que está aqui, que está na mira, e Deus me é vela, o motivo, viu, inveja, tem gente, aqui, que está na mira, de um grupinho, eu vejo, você aparecendo, e alguém abrir a boca, está aparecendo demais, nós vamos ter que, interferir, porque do jeito que está, não vai dar certo não, tem gente que não quer aceitar, aquilo que Deus tem, na tua vida, e Deus vai dizer para você, sabe, que tem gente que já está sabendo, eu vejo datas no futuro, tem coisas que estão para acontecer, mas lá no futuro, e tem gente que está sabendo disso, e não quer aceitar, simplesmente não quer aceitar, não quer aceitar o que? Oh glórias, aleluias, tem gente que não quer aceitar, tem gente que não quer aceitar, problema, de quem não aceitar, aquilo, que vai acontecer, em datas, que Deus diz, tá, tem gente desesperada, com coisa que, ainda vai acontecer, lá na frente, eu vejo uma escada, eu empiei toda aqui agora, eu vejo uma escada, Deus fala, filha, quando você falar da escada, vai ter gente que vai entender, do que eu estou falando, o que é que significa escada, escada, significa exaltação, eu vejo aqui, começou algo, sabe, e está subindo, está se destacando, e eu vejo uma escada, e eu vejo Deus te honrando, você subindo, degrau por degrau, e Deus te coloca lá no topo, eu vejo o nome de pessoas, que estão aqui, chegando no topo, e tem gente que disse, olha, antes de subir a escada, nós temos que, nós temos que fazer descer, não pode continuar, como profeta do Senhor, eu repreendo, todos os planos, tudo aquilo que está sendo feito, para paralisar o teu crescimento, para impedir você de avançar, de alcançar os teus objetivos, os teus sonhos, em nome do Senhor Jesus Cristo, tem ainda aqui que vai subir, a escada do sucesso, tem gente aqui, aleluias, que vai subir os degraus, da exaltação de Deus, Elizabeth sonhou, subindo a escada, que ia até o céu, e subir as nuvens, levanta tua mão aí, Elizabeth, eu vejo a escada, eu vejo os sonhos, que Deus vai realizar na tua vida, e eu vejo uma provisão financeira, está chegando para a tua vida, e Deus manda dizer para você, assim como Jacó disse, fez o voto, faça você também, certamente, eu vou entregar o dízimo, eu vejo os céus abertos, e o anjo de Deus, trazendo uma resposta, tem coisa nova, chegando da parte de Deus, para a tua vida, e tem um lugar, que Deus vai te entregar, Deus diz, que tem oposição, mas não se preocupe não, que Ele está, Ele está na tua frente, para tirar as pedras, de tropeço, do teu caminho, que Deus te abençoe, oh, aleluias, Deus fala para alguém, que está aqui, eu vejo, alguém, furiosa, depois que você consegue, sabe, algo de alguém, Deus fala de uma conversa, e nessa conversa, depois de muito tempo, de oração, depois de muito tempo, que alguém aqui orou, Deus está permitindo, uma conversa, e essa conversa, não é você, que procura, é alguém, que conversa com você, essa pessoa, percebe algo, tá, e eu vejo, uma pessoa, preocupada, com alguém, que está aqui, eu vejo algo, que chega, nas tuas mãos, e através daquilo, que vai chegar, nas tuas mãos, o Todo Poderoso, te trouxe até aqui, manda lhe dizer, que vai mudar tudo, viu, vai mudar tudo, eu vejo, uma perseguição, depois que alguém, aqui recebe, um papel, na mão, mas esse papel, que você recebe, na mão, aleluia, é uma confirmação, de Deus, da grande, reviravolta, no lugar, onde tinha gente, comemorando, onde tinha gente, comemorando, tinha gente, comemorando, o fracasso, comemorando, o fracasso, eu vejo alguém, essa pessoa, Deus levanta, Deus levanta, essa pessoa, para frustrar, os planos, do inimigo, que veio para destruir, e eu vejo, gente incomodada, desesperada, e Deus manda dizer, para alguém, que está aqui, aleluia, não dê ouvido, tá, vai ter gente, que vai fazer de tudo, para você, se descontrolar, vai ter gente, que vai fazer de tudo, para você, negociar a sua paz, não negocia a sua paz, tem coisa aí, que Deus se colocou, na frente, e ele manda, dizer para você, o todo poderoso, manda falar, o todo poderoso, mas dizer, autocontrole, o inimigo, quer apenas, uma brecha, tá, não dê brecha, para o adversário, eu vejo uma pessoa, que vai se declarar, declarar o que, vai se declarar, oposição, eu vejo alguém, que estava calada, e essa pessoa agora, vai declarar, que é oposição, para alguém, que está aqui, nessa live, e Deus manda, para você, viu, tem alguém, que vai fazer de tudo, alguém, vai fazer de tudo, para você, não conseguir, não conseguir, mudar, uma situação, porque eu vejo, uma situação, ela sendo, revertida, mas, tem gente, que está aqui, nessa live, que papai, manda te dizer, você tem que agir, com sabedoria, sabedoria, porque, tem gente, que vai, te provocar, vai te insultar, para você, perder o autocontrole, perder a sua razão, sabe, fazer besteira, Deus, vai dizer para você, que ele vai responder, ele vai responder, fazendo, aquilo, que alguém, não queria, eu vejo, no lugar, da humilhação, no lugar, aleluias, onde o inimigo, desmoronou, destruiu tudo, Deus, manda dizer, aleluias, levanta as tuas mãos, tem gente, que destruiu, e Deus, te trouxe até aqui, para dizer para você, que ele coloca, condições, nas tuas mãos, ele te dá, uma estrutura nova, ele renova, as tuas forças, ele renova, as tuas forças, porque tem gente, que está aqui, na lá, que chegou caído, sem forças, tem alguém, que depende, muito de você, e Deus, está te colocando, você de pé hoje, ele vai colocar, de pé, a raia, que o inimigo, derrubou, que desmoronou, papai, te trouxe, até aqui, para dizer para você, nada vai terminar, do jeito, que alguém pensou, e eu vejo, alguém que está aqui, que Deus manda dizer para você, sobre mentiras, tem gente que está aqui, que Deus manda dizer para você, aleluia, Deus manda dizer para você, não perca, não perca o autocontrole, tá, preocupa-te mais, com a tua consciência, do que com as falácias, do que com aquilo, que alguém está falando, tem gente que está mentindo, instrumento do adversário, porque o inimigo, quer sugar as tuas forças, ele não quer, ele não quer, diz o Todo-Poderoso, que, você avance, que você, dê a volta, por cima, e Deus manda dizer para você, aleluia, levanta a tua mão Maria, autocontrole, autocontrole, tá, desde que eu estiver descontrolado, Deus manda dizer para você, ignore-as, não fortaleça o adversário, o adversário, ele quer que você o fortaleça, dando ouvidos, e Deus manda dizer, não tem golpe, tá, tem gente que você deve ignorar, eu vejo o martelo, na mão de Deus, e ele quebrando, uma ferramenta do inimigo, aleluia, que se levantou contra você, então, uma aposta do Salmo 70, eu vejo Deus, acelerando o processo, e ele quebrando, tá, quebrando, uma ferramenta do inimigo, que se levantou contra você, queridos, quem não deixou o like na live, por gentileza, deixa o like na live, que é novo, é novo por aqui, não acredito em coincidência, clique na palavra escrever, clica no sininho, marque a terceira opção todas, tá bom, deixa o seu nome, nesse canal de oração, como é que eu escrevo, meu nome nesse canal de oração, quando você clicar, na palavra inscrever-se, automaticamente, o YouTube já escreve, escreve teu nome no canal, tá bom, eu me comprometo, a orar por você, aqui neste canal, né, no mínimo duas vezes, vem para o nosso canal principal, que lá é no mínimo três vezes, também é um dia, eu faço todas as orações de joelhos, estou para, oh, aleluias, Deus fala que alguém aqui vai voltar, Deus me revelou alguém chorando, e, Deus me revelou uma saudade, e eu vejo você voltando para um lugar, viu, onde você estava chorando, de saudade, e Deus disse que uma ferramenta do inimigo, que foi a causadora, da tua saída deste lugar, ela já perdeu as forças faz tempo, e eu vejo alguém que não para, de pensar em você, e essa pessoa Deus manda para você, essa pessoa, ela vai entrar em contato com você, eu vejo gente que está aqui na live, voltando, para o lugar, onde, você chorou de saudade, e você não teve culpa, de nada do que você, do que aconteceu, Deus fala uma saída, um afastamento, causado, aleluias, pelo inimigo, causado pelo inimigo, desde que for o pivô, da separação, da tua saída, minha guipi é aqui toda agora, Deus diz que Ele é Deus de instituição, eu vejo uma conversa, e tem gente aqui que está emocionada, porque Deus já falou o que é que Ele vai falar, o que é que Ele vai fazer, eu vejo uma conversa, e essa conversa Deus manda dizer que é definitiva, eu vejo alguém que Deus até tirou do cenário, para não atrapalhar, essa conversa é decisiva, e ela é definitiva, diz o Todo Poderoso, você vai voltar para o lugar que você, sente saudade, e desse lugar, sabe, tem uma pessoa que é a ferramenta do inimigo, que já não tem mais força, para interferir em nada, ou Glórias, Deus fala que alguém está aqui, estava sofrendo muito, com a acusação de algo que você fez, e ela é mentirosa, alguém falou algo, e o Todo Poderoso, aleluia, disse para mim, filha, sobre uma acusação, sobre uma acusação, que sujou, eu vejo o nome de pessoas, que estão aqui sujos, por causa de acusações mentirosas, e o Senhor te trouxe até aqui, para dizer para você, aleluia, eu quero perguntar, quem está sofrendo aqui, com acusações, é tudo invenção, mentira, mentirosa, só para sujar teu nome, só para sujar teu nome, de quem é essa revelação, se essa revelação é tua, coloca nos comentários, essa revelação é minha, Deus manda para você, e o céu vai te justificar, o céu vai te justificar, o céu vai te justificar, eu vejo algo que vai acontecer, eu vejo perguntas, eu vejo aqui, eu vejo aqui, eu não queria falar, eu vejo aqui, procurando saber, e tem uma história, que vai ser tirada limpo, tem uma história, que vai ser tirada limpo, e papai, te trouxe até aqui, para dizer para você, oh, aleluia, glória a Deus, quem inventou uma história, para sujar teu nome, vai ter que saber, que aquele que te guarda, não dó, aquele que te guarda, não dó, sujaram teu nome, simplesmente, porque não queriam, tá, tem gente que não quer, de jeito nenhum, que aconteça, aquilo que vai acontecer, Deus fala de anos, que tem gente que está aqui, passou processos difíceis, tua vida não foi fácil, e através desses anos, de processo difícil, aleluia, Deus te preparou, para esse momento, e ele manda dizer para você, oh, aleluia, agora é Deus, que o que ele abomina, é mentira, tem gente que tocou, o nome de pessoas, que estão limpas, sabe, você é ficha limpa, lá no céu, você é vítima, de gente invejosa, que está sujando teu nome, de propósito, sabe, que aquilo que está fazendo, contra você, não é verdade, mas porém, é para você não conseguir, aquilo que você vai conseguir, é com a ajuda de Deus, é com a ajuda de Deus, tem gente que está jogando sujo, mas eu quero em nome do Senhor Jesus, declarar e provetizar, levanta tua mão aí Vanessa, oh, aleluia, glória a Deus, eu vejo uma borracha, e Deus apaga, Deus está apagando, viu, tudo aquilo que veio, para te prejudicar, e eu te trouxe até aqui, para dizer para você, eu estou apagando, o que o inimigo escreveu, estou virando uma página, e escrevendo algo novo, toma posse aí, de uma novidade, que será anunciada pelos céus, oh, aleluia, eu vejo o Salmo 126, Deus vai te deixar, como os que sonham, e Ele fala de um resultado, de um resultado, viu, oh, aleluia, Deus confirma, para alguém que está aqui, um endereço, eu vi uma pessoa, sendo jogada, de um lado, para o outro, tiraram você, de um lugar, jogaram você, em um, em um endereço, em um lugar, e Deus me revelou, o nome desse lugar, Deus me revelou, onde te jogaram, onde foi que te jogaram, no cenário da humilhação, tem gente, aleluia, que foi jogada, e outra, sem direito, a não falar nada, nada, tem gente, que foi jogada, jogaram você, jogaram você, tiraram, alguém que está aqui, de um lugar, e jogaram, no lugar da, da humilhação, da vergonha, e Deus, te trouxe até aqui, para dizer, você está apenas um passo, você está apenas um passo, eu vejo um salto, que alguém aqui, alguém aqui vai saltar, eu vejo um salto, um pulo, e papai te trouxe até aqui, para dizer para você, eita, aleluia, sobre a mudança, de um resultado, tem gente aqui, que Deus tira, Deus tira o papel, de baixo, para cima, e através, esse papel, que Deus tira, de baixo, para cima, ele também, tira a gente, que está aqui, nessa live, Deus tira a gente, que está aqui, nessa live, de baixo, para cima, tipo, a papai, eu vejo você, dando um pulo, viu, e Deus, manda te dizer assim, aleluia, que o mundo, dá voltas, e que nessas voltas, é Deus, que faz justiça, acontecer, é Deus, que faz justiça, acontecer, tem gente aqui, que vai receber, que você, não estava esperando, mas, que já foram, determinadas, por Deus, e ele, mas, é para você, que ele tem pressa, ele tem pressa, ele tem pressa, nesta resposta, tá, Deus, vai responder, ao que aconteceu, com você, e eu vejo, alguém, ou aleluia, que ainda, vai olhar, e vai dizer, eu tentei, atrapalhar, mas, acabei ajudando, olha só, onde foi, que eu coloquei, porque, tem lugares, que pessoas aqui, estarão, vão estar, através, de gente, que atrapalhou, que prejudicou, você, Deus, manda dizer, que ele, vai usar, em teu favor, aquilo, que veio, contra você, sabe, tem gente, que jogou, gente, que está aqui, para baixo, e eu vejo, você, pegando, impulso, pegando, impulso, eu vejo, que está aqui, pegando, impulso, e é justamente, você, que está, dizendo, para Deus, que não, aguenta mais, tanta, humilhação, tanta, luta, eu vejo, salmo 70, eu vejo, Deus, apressando, gente, eu vejo, movimentação, no cenário, e papai, te trouxe, até aqui, para dizer, para você, a volta, por cima, já foi, barcado, Deus, vai surpreender, o inimigo, e Deus, vai mostrar, que ele, está, do teu lado, ou glórias, deixa, eu, orar, por você, e eu, já, convoco, nessa live, nessa live, ou, aleluias, nessa live, sete pessoas, sete pessoas, com a oferta, sugerida, no salmo 23, pode até ter mais, mas Deus, está chamando, sete pessoas, que estão aqui, nessa live, a providência divina, vai descer, e o céu, te trouxe, até aqui, para dizer para você, aleluias, que ele, está apressando, viu, eu vejo, uma roda girando, ainda hoje, ainda hoje, tem que, vai testemunhar, testemunhar, dessa, reviravolta, testemunhar, com gente, que vai te procurar, e vai ter, você vai ter certeza, você vai ter certeza, que foi Deus, que foi Deus, no cenário, que foi Deus, que agiu, ou, aleluias, eu vejo, uma pessoa, que ela tem, ela tem, um poder, nas mãos, e Deus, está quebrando, tirando, o poder, que alguém, tinha, nas mãos, e eu vejo, gente que está aqui, aleluias, que no cenário, no cenário, louvado, e agrandecido, seja o nome do Senhor Jesus, que alguém, não queria, e ela estava usando, o que ela tinha, nas mãos, Deus, manda dizer para você, ela perde, literalmente, viu, ela perde, literalmente, as forças, oh, aleluias, glória a Deus, o Senhor, é meu pastor, e nada, me faltará, em vez, pastagem, me faz repousar, e me conduz, as águas, tranquilas, e me restaura, o vigor, guia-me, nas veredas, da justiça, guia-me, Senhor, nas veredas, da justiça, por amor, do Seu nome, mesmo, quando eu andar, por um vale, de trevas, e de morte, eu não temerei, perigo algum, porque o Senhor, está comigo, a Tua vale, teu cajado, Deus, me protege, preparas um banquete, para mim, na presença, dos meus inimigos, Tu me honra, Deus, ungindo a minha cabeça, com óleo, e fazendo transbordar, o meu cálice, sei que a bondade, a fidelidade, me acompanharão, todos os dias, da minha vida, e voltarei, a casa do Senhor, enquanto eu viver, Pai querido, Pai amado, nesse momento, glorioso, de oração, eu peço, meu Deus, a Tua benção, meu Deus, para as minhas ovelhas, que estão aqui, ó Pai, cuida, de cada uma delas, Deus, os deuses, e Senhor, dos senhores, eu peço, meu Pai, que, o Senhor, quebre as forças, do adversário, meu Deus, tire, as forças, do inimigo, eu dobro, os meus joelhos, ó Pai, para que o mal, vá embora, pegue as forças, agora, sai Satanás, para de perturbar, essas vidas, para de lutar, contra essas pessoas, meu Deus, em nome do Senhor, Jesus Cristo, traz espanto, sobre o adversário, meu Pai, meu Deus, mostra, que o Senhor, está do lado, do Teu filho, do lado, da Tua filha, Pai, traga a última palavra, a última palavra, nesse, nesse cenário, o Senhor, sabe da luta, que o Teu filho, a Tua filha, está enfrentando, meu Deus, eu peço, a resposta divina, das veredas, da justiça, faz justiça, meu Pai, em nome do Senhor, Jesus, eu apresento, cada nome, eu apresento, Pai, cada pedido de oração, e eu peço, ao nosso Deus, que é o nosso Senhor, o nosso Pastor, meu Deus, que não deixe faltar, a Tua justiça divina, Pai, de joelhos dobrados, eu clamo, pela justiça divina, meu Deus, toma nas Tuas mãos, a causa, da Josiane, da Astrid, da Elisa, meu Pai, da Ana Paula, toma causa, meu Pai, de todos aqueles, que estão aqui, nesse exato momento, eu peço, Pai, que tudo aquilo, que estava acontecendo, contra a vida, dessas pessoas, para envergonhar, para entristecer, para impedir, meu Pai, que essa pessoa, entre pela porta, realize sonhos, meu Deus, que seja quebrado, justifica, Pai querido, Pai amado, eu peço, meu Deus, o esclarecimento, da situação, onde tem gente, aqui, que foi muito prejudicada, ó, meu Pai, levanta a gente, do cenário, em defesa, da Tua filha, do Teu filho, ó, Pai querido, Pai amado, eu peço, pela Tua misericórdia, neste horário, da misericórdia, abre as portas, quebre todo decreto, do inimigo, confunda, os nossos adversários, ó Deus, confunda, Deus, os nossos adversários, Tu que estás entronizado, entre os querubins, meu Senhor, e meu Deus, traga, meu Deus, a última palavra, escuta, Deus, eleva os meus olhos, para os montes, e me pergunto, de onde me virá o socorro, o meu socorro, meu Deus, vem do Senhor, Criador dos céus, e Criador dessa terra, socorre, meu Deus, o Teu filho, a Tua filha, que está aqui, olha para essa causa, olha para essa situação, tem gente que está aqui chorando, sofrendo, gemendo, Deus, tanta injustiça, tanta maldade, ó meu Deus, reveta aquilo que está no papel, muda, aquilo que essa pessoa, meu Pai, ela está passando, está enfrentando, o Senhor sabe, é injustiça, meu Deus, que tudo aquilo que foi feito, contra o Teu filho, a Tua filha, seja repreendido, seja desfeito, em nome do Pai, do Filho, e do Espírito Santo, é do céu que vem a última palavra, é do céu que vem a última palavra, é do céu que vem a última palavra, a Tua filha, o juiz, tu és o nosso justo juiz, advogado dos advogados, Escuta, Deus O clamor do teu povo O clamor da tua filha, do teu filho Faz justiça, Deus Quebra o laço Quebra as forças, meu Deus Opera teus sinais, as tuas maravilhas Abre as portas, papai Supra as necessidades Dos teus filhos, das tuas filhas Prepara a mesa do banquete No Salmo 23 Meu Deus Eu peço e clamo em nome do Senhor Jesus Que aquilo que foi planejado Através do inimigo Contra cada pessoa que está aqui nesta live Seja em nome do Senhor Jesus Quebrado, desfeito, repreendido Pai que haja reviravolta E que nesta reviravolta O teu nome, meu Deus Seja glorificado Com a vitória de cada pessoa que está aqui Eu declaro pela fé e profetizo Eu libero Eu declaro pela fé e profetizo Em nome do Senhor Jesus As águas tranquilas As águas tranquilas Do Salmo 23 Essa pessoa que chegou aqui Com a sua alma agitada Com desespero Dentro do Senhor Jesus Dentro do seu coração Pai que o Senhor Venha tranquilizar Que venha ficar tudo bem E já temos a certeza Que já deu tudo certo Consagre, meu Deus Esse copo com água Com a tua unção Com o teu poder Meu Pai, tranquiliza o coração Das minhas ovelhas que estão aqui Não permita que nenhum mal Aconteça Na casa dela Não permita que nada de mal De ruim Aconteça na vida dele Meu Deus Acalma esse coração Tranquiliza, Deus Essa alma Que é o bebê dessa água Essa pessoa beba o calmante Quem estava aqui Angustiada Agoniada Receba a paz Do seu espírito Receba a cura Aquilo dali Não é um bom sinal Está vendo Está sobrevoando Não é um bom sinal Deus vai afastar Deus vai afastar Aquilo que iria acontecer Mas vai sumir Desaparecer da sua vida Para a glória Para a glória de Deus Justiça Aleluia Ele vem fazer justiça Honrando o teu nome Fique na paz Senhor Jesus Eu volto Às 18 horas Se Deus quiser No canal principal E eu não 뭔가 Que ela não é uma família Eu vou falar E eu vou falar Eu vou falar Ainda não tem Eu vou Blow Obrigado.